Música Olá meus alienáticos, meus lindos e minhas lindas Hoje eu vim com essa maquiagem rosa pra vocês Porque o vídeo é pra uma pessoa, uma criatura Não vai sair o nome, uma criaturazinha Linda, fofinha Que me fez alegrar muito os meus dias Nesses últimos dias, né? E gente, nunca me senti tão importante assim Como eu me senti depois que eu vi o vídeo da Isa Eu vou botar um trechinho do vídeo pra vocês Pra vocês verem Mas que menina mais gostosa! Olha o vídeo dela Ó, tira aqui, pessoal Mas a minha mãe que não quer Mãe, ela vai ficar com o seu celular Seu Você quer outra mulher no lugar da mamãe, então? É, mãe, porque você é mesmo bárbara E aí, eu toco de mãe e você Você acha bonito isso? Acho, mãe Você acha tanto? Acho E a mamãe vai ficar triste E aí, mãe? Por essa moça Ah, mas que Por que, filha? É porque, mãe Eu amo ela Eu amo você Eu amo todo mundo Obrigado Mãe Eu preciso Mais dela Tá? Tá bom? Ok? Fechado? E a mãe? Você, mamãe, vai ser minha tia Ela é sua mãe E você vai ser minha tia Ah, é, filha? Você quer trocar a mamãe, então? Meus amores Você viram o vídeo da Isa? Você viram que menina fofa? E é tão bonitinho como ela fala mãe Que não vai querer mais que a mãe dela seja a mãe dela Que a mãe dela agora sou eu Me desculpe, tá? A mãe da Isa Mas você perdeu a Isa pra mim Tô brincando Isa, minha linda Eu fico no papel de sua tia doida Tá bom? Deixa tua mãe aí no lugar que ela tá como tua mãe Tá bom? E eu sou sua tia doida Não precisa trocar Tá? Mas eu, como eu prometi a sua avó Que é a Sandra Um beijo, Sandrinha Eu fiz essa maquiagem rosa Especialmente pra você Com esse penteado meio doido Mas eu gostei Pra você, meu amor Então eu espero que você goste Dessa maquiagem Mostre pros seus amigos no colégio Porque esse vídeo é só seu, Isa O vídeo é só pra você Especial Pra você Muito obrigada pelo carinho Você não sabe quanto isso me levantou mais ainda Porque eu tava bastante desanimada com o canal E só de ver o carinho que vocês têm por mim Não sou a Isa Mas todos vocês têm por mim Isso me dá mais força ainda Poder deixar minha tristeza de lado E vir gravar com aquela minha alegria de sempre Que eu sei que vocês adoram Então fica aí com o tutorial de maquiagem pra vocês Um beijo enorme no coração de cada um Tá? Isa, meu amor Titia te ama Titia tá apaixonada por você Eu vejo o vídeo todo dia Eu tô igual a você Eu mostrei o teu vídeo pra todo mundo No meu whatsapp Eu mandei pra todo mundo no meu whatsapp Então é isso aí O vídeo especial aí Pra Isa Aqui Vem do tutorial de maquiagem Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Pronto, amores Pronto, minha linda Minha Isa Sua make está pronta Eu falei que ia fazer uma make especial Rosa pra vocês, tá bom? Pra você Especialmente pra você Minha linda Então aqui a make pra você Tá? Pode avisar pros seus coleguinhas do colégio Um beijo pra sua família Que a make foi pra você Só pra você Só pra você Tá bom, Isa? Minha linda Até o próximo vídeo Bye, bye Fique com Deus Tchau, amores Tchau, amores